A CIDADE NO BRASIL Música 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 Cavadeiro marginal queimou Amém. 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 Pois sou criança que não conheço a verdade, eu sou poeira que não tem de amar. Eu sou poeira que não tem de amar, porque eu não viver a realidade. E eu ainda tenho a tarifera Eu ando lá de um lugar E eu faço cheque Mudo na planta de lugar Se ligo meu carro Tomo meu bilete Ainda tem festa pra cantar Pra cantar Eu só quero adeus Porque sou um rebalançado Eu sou criança Porque não conheço a pesquisa Eu sou um poeta que não tem de amar Eu sou um poeta que não tem de amar E sabe, então sou uma garotinha Eu sou um poeta que não tem de amar Eu vou fazer uma tal, a planta team, tem todos os cavãs de anos Na bateria, foi velho O dia um, o verso, o guarda Na ponderola, o professor a palminha Com contrabaixo, o professor o palco Na voz do violão, eu a palco Na ponderola, o professor a palco Na voz do violão Na ponderola, o professor a palco Na ponderola, o professor a palco Na ponderola, o professor a palco E a gente, se não é o tempo que eu lato, se não é o tempo que eu lato, mas eu shawmy, 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 shawmy. Se um dia eu souber de ter seu passado sem luz, e se tivesse parar de chover, do primeiro tempo dá. Eu sou o Ceará e ação, a minha vez me daria ação, mas eu shawmy, 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 shawmy. Se um dia eu souber de ter seu passado sem luz, e se tivesse parar de chover, do primeiro tempo dá. Eu sou o Ceará e ação, minha vez me daria ação, mas eu shawmy, shawmy, shawmy. Eu sou o Ceará e ação, minha vez me daria ação, mas eu shawmy, shawmy, shawmy. Shawmy, shawmy, shawmy. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.